1, 2, 3, V roubando a cena, lequinho tá ligado Bota capaceta que é mais uma pedra da minha produtora Trova, fez o meu, toma O plano era um sigilo, tão longe de compromisso Tô com uma ideia troncha, quer romancinho comigo Agora sumiu, eu não tenho nada a ver com isso Se tem alguém que tentou pra o arrombado do cupido Põe a culpa no cupido porque pra romance eu tô proibido Porra, tu não falou nada que tava querendo namorar comigo Quando foi isso? Quando foi isso? Eu me lembro que a meta era transar sem compromisso Quando foi isso? Quando foi isso? Eu me lembro que a meta era transar sem compromisso Põe a culpa no cupido porque pra romance eu tô proibido Porra, tu não falou nada que tava querendo namorar comigo Quando foi isso? Quando foi isso? Eu me lembro que a venda era causar assim Com a rocha preta da putaria É ele mesmo, básico, respeitado O arsenal de Plano era um sigilo, tão longido e compromisso Tô com ideia troncha, quer romancinho comigo Agora assume o pior, não tenho nada a ver com isso Se tem alguém que tem contra, eu arrombado do cupido Venha culpar o cupido, porque pra romance eu tô proibido Pô, tu não falou nada que tava querendo namorar comigo Quando foi isso? Quando foi isso? Eu me lembro que a venda era causar assim Com o romano Quando foi isso? Quando foi isso? Eu me lembro que a venda era causar assim Com o romano Quando foi isso? Quando foi isso? Eu me lembro que a venda era causar assim Com o romano Volta com o cupido, porque pra romance eu tô proibido Pô, tu não falou nada que tava querendo namorar comigo Pô, tu não falou nada que tava querendo namorar comigo Quando foi isso? Quando foi isso, eu me lembro que a venda era trans assim Compronta a taxa preta da putaria É ele mesmo, basta se convencer o que é menor O arsenal de gente Qualquer que nem minha filha, eu sei que não é Let's kill the bitch